introduzindo alimentos sólidos na vida no dia a dia do bebê bom a introdução alimentar começa aos seis meses de vida vai até um ano de idade esse é um período muito importante da formação do ato alimentar dos nossos filhos que inclusive ele vai levar a história dele pra sempre essa influência é muito importante a gente começar da forma certa então assim que forma certa é a gente não fazer alguns costumes que a gente tinha passado então até um tempo atrás recomendava-se suquinho na lamadeira pro bebê isso a gente não faz mais a gente começa a introdução alimentar pelos alimentos sólidos e é possível a gente começar com tudo amassadinho sem liquidificar sem peneirar então é um sólido que tem uma consistência de um purê a gente faz amassadinho e aí à medida que essa mãe vai adquirindo ali uma confiança e esse bebê também a gente pode inclusive oferecer os alimentos macios cozidos em pedaços em pedaços maiores quando a gente vai fazer sim então muita gente fala sobre o velho dado existem muitos métodos introdução responsiva participativa eu não gosto de controlar nenhum método eu acho que cada família tem a sua realidade cada bebê tem a sua realidade na maioria das vezes meus pacientes no consultório começa com esse alimento sólido amassadinho cozido amassadinho a fruta amassadinha e aí com o passar do tempo a gente começa a introduzir também esses alimentos para o bebê pegar com a mão e aí a dica é sempre cortar o alimento você vai fazer por exemplo uma cenoura cozidinha então cozinhou esse alimento e cortar de forma que o bebê consiga colocar a mãozinha você sobra um pouquinho porque o alimento o bebê principalmente nos primeiros meses ele não consegue fazer movimento de pinça ainda então ele vai pegar com toda a mãozinha dele nesses seis sete meses de vida né nos primeiros meses da introdução alimentar e ele vai levar a boca um alimento que eu acho que é super fácil de você começar a testar isso inclusive eu olhei nas minhas pacientes que começam com os alimentos amassadinhos os sólidos amassadinhos essas mães deixarem por exemplo brócolis cozidinho aquela florzinha de brócolis cozidinho ali no prato do bebê então ela tá oferecendo esse alimento com a colher mas o bebê tá pegando esse brócolis e levando a boca também e aí ele vai comendo dessa forma uma fruta que é super interessante pra começar o alimento sólido é a manga você pega uma manga você tira o excesso da polpa dela e deixa um tapetinho ali da polpa rente ao caroço e você coloca esse caroço que manda bem grandão ali no cadeirão pra ele pegar levar a boca brincar coçar a gengiva é uma experiência muito gostosa laranja também dá pra fazer dessa forma descasca laranja porta em uma tampinha ou metade certifica de que tá tirando todo semente todo caroço é claro que todo esse processo é sempre supervisionado por um adulto e oferece essa laranja pro bebê ele vai coçar a gengiva ali já com 6 7 meses ele gosta muito de fazer isso vai brincar e vai se alimentar a dica é ofereça sim alimentos sólidos a gente não vai liquidificar nada não vai perder a nada e não vai oferecer suquinho na introdução da alimentação comprometar e conheça o seu bebê conheça sua realidade acompanhe com bônus do seu início materno infantil cuide desse período porque é um período muito importante muito prazeroso curta esse período porque é muito gostoso é muito importante a sua participação ativa de toda a família nesse momento inclusive colocando o bebê pra comer junto com a família ele pode fazer essa refeição chupar essa frutinha no momento que a família está na mesa isso é lindo é muito gostoso e a gente deve ter como meta como prioridade fazer sempre refeições em família inclusive se possível na introdução da alimentação complementar gente espero que esse vídeo tenha ajudado todos vocês compartilhem muito essas informações e vamos juntos fazendo a diferença nessa geração